Eu trouxe esse trabalho para conversar com o público aqui que está fazendo parte dessa exposição, trazendo o material antigo, que é o retroprojetor, e também duas imagens que compõem essa obra, que a gente retirou do acervo da fundagem, trazendo a memória dessas duas mulheres que são colocadas no acervo como amas de leite. Elas duas compõem essa obra que eu coloco como As Transparências, porque ela é para fazer uma colagem com várias figuras que compõem em cima dessas duas amas de leite. Eu trouxe também frases de mulheres negras aqui do Brasil, trouxe também figuras que representam os orixás femininos, como o Iemanjá, Iansã, então eu quis retirar esse contexto tão presente, colonial nelas, e compor uma colagem que seja algo educativo, interativo com o público. Exposição Memórias, enfrentamento ao racismo, no Museu do Homem do Nordeste. A visitação é gratuita e vai até o dia 16 de junho. Não perca!